Lá vamos ter nós que organizar outra festa, não é, tio Tónio? É, não é? Eu acho que sim, mas tu fazes aí, nós fazemos isso à vontade, não é, tio Tónio? Claro, claro. Tio Tónio? Exato. Tio Tónio, tu estás a ouvir alguma coisa do que eu te estou a dizer, tio Tónio? Eu percebo, é complicado. Tio Tónio, eu estou a falar contigo, tio Tónio! Oh, 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 Varencia, eu não estou a ouvir, então eu não estou aqui a ouvir, amorzinho. Mucidade, mucidade, porque fugiste de mim? Hoje vivo de saudade, é triste perder-nos a mucidade, sentimos que é o príncipe do fim. Matámos a galinha e podemos notar, se não cabe, partimos a galinha. E como é bom te ver, não podia esquecer, os meus óculos de sol, que levo para ocultar. Uh, 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 sem ninguém ver. Viveram a vida toda a trabalhar, achas que não é a altura da mãe agora de viajar e se divertirem? Com certeza. Pois, olha, antes isto do que ficarem em casa a enfrentar a televisão sem fazerem nada. Também é verdade. Olha, os meus pais, são iguais, sempre a viajar e a divertirem-se. Mas eu tenho muito orgulho nisso, sabes? E neles também. Ah, é? Exatamente. Olha, eles ainda correm à quarta-feira? Agora é à segunda. Então vão ao cinema à terça? Exatamente, à terça. Ah, é à terça? Exatamente. Ah, ainda continuam a fazer o mesmo. Ah, então vão ao teatro, o quê? Olha, ao teatro, à quarta vão ver, à quinta vão fazer lá na junta com o grupo teatro. Ah, e ao fim de semana descanso? Não, querias tu? Aos fins de semana fazem voluntariado, gostam de ir ao hospital visitar o médico deles. Coitado, está internado. Maravilhoso coração, maravilhoso. Maravilhoso coração. Maravilhoso coração. Maravilhoso coração. O que é isso?